Pega fogo, cabaré! Nossa senhora! Semana passada a gente tinha reclamado do episódio de Game of Thrones, episódio 4, porque a gente não sabia o que seria o episódio 5. Até porque o Nuno tinha sido lançado. Até porque eu não sou o Corvo de Três Olhos. Foi uma mega produção, um episódio clássico de Game of Thrones nesse aspecto, né, de bonito, muito trabalho envolvido, nisso até que não desaponta. Mas quando a gente chega na história, é muito frustrante. De novo. Chega! Chega! O roteiro desse episódio, e na verdade de toda a oitava temporada, tá sendo baseado em uma história que é óbvia em alguns momentos e lógica em outros momentos. Por exemplo, o lance do dragão, quando ela destrói toda a frota do Euro no episódio 5, massa pra caramba, chega lá, dracado e tal. No quarto episódio, ele simplesmente mata um dragão com a facilidade enorme, e isso foi apontado em várias outras análises, várias outras críticas, inclusive a nossa. Um dragão voando, três tiros certeiros, né, aquela coisa toda do Euro mostrando um virtuosismo absurdo no domínio daquela besta, né, do escorpião. E aí agora no quinto episódio, ela simplesmente inverteu o lado, massa, que ela podia ter feito no quarto, e ninguém entendeu porque ela não fez, e aí mata todo mundo. Engraçado que isso é ao mesmo tempo esperado, né, e lógico, como que no quarto episódio ela não reagiu, ela não tacou um fogo na frota do Euro, e no quinto episódio ela já chega tacando fogo em tudo. E a gente já esperava também que fosse esse o movimento que fosse acontecer. Então acabam sendo as duas coisas. Eu esperava também que a Yara fosse ter algum tipo de participação na batalha naval, não houve, né, foi basicamente uma artilharia aérea contra o pessoal na água. A Yara tá sumida, né, simplesmente escantearam a personagem. Esse é outro ponto que esse final, essa oitava temporada, tá pecando muito, que é dar fim aos personagens, não dar fim em matar, porque nesse episódio também, pra quem reclamou, morreu muita gente. Tem a morte do Varys, no final ele virou basicamente um fofoqueiro, que todo mundo conhecia ele como isso mesmo, ele era o mestre dos suspiros, né. Ele era o mestre dos sussurros, conhecido assim, era assim que ele servia os reis e as rainhas, e aí morreu porque a Daenerys achou que ele tava espalhando a notícia de que o Jon Snow seria um rei melhor. Aquilo é muito incoerente, porque ela mata ele por uma traição, sendo que tem uma grande cadeia de traição nessa brincadeira aí, né. O tio, o Jon Snow, a Sansa, eu quero ver se ela vai matar todo mundo no último episódio. Ai, só o Varys já dava um vídeo inteiro, porque tem várias coisas pra pontuar. Ela queria só dar um exemplo de que ela pode matar quem a trair. Mas isso ela já, todo mundo já sabe que ela pode matar. Ela já deu vários exemplos disso, né. Ela já deu vários exemplos disso. A gente fica sem saber também se ele enviou aquelas cartinhas que ele tava escrevendo e se isso vai provocar algo no episódio final. Eu imagino que ele deixou alguma coisa armadinha. O Varys é um personagem que ele consegue transitar entre os reis e os reis tinham habilidade pra lidar com ele, porque ele, a seu modo, era muito poderoso. E matá-lo é uma estratégia péssima. É burro matar o Varys, porque você não sabe o que ele deixou armado. Seria muito melhor tentar convencê-lo de que ela é, sim, a herdeira do trono e que ela vai governar bem. Mesmo que ele não acredite, se ele continuar sendo da corte dela, é muito melhor do que ela simplesmente assassiná-lo. E aí, essa morte dele, esse final pro personagem dele, me levou a pensar que ele foi muito mal aproveitado nas últimas duas temporadas. Ele ficou tipo uma sombra lá, assim. Não deram um final pra ele com o Mindinho. É aquele tipo de inimigo que um precisa do outro pra sobreviver, né. Então, o embate final entre os dois seria bem interessante. São dois grandes estrategistas, né, em Game of Thrones. Ele ficou muito apagado e ele é um personagem sensacional. Isso me chateou mais do que qualquer coisa, porque é um personagem que ele é muito inteligente, o Varys, e parece que ele foi ficando burro. Assim como o Tyrion. Eles foram se emburrecendo ao longo dessas últimas duas temporadas, principalmente. O Tyrion só deu conselho errado. E sem nenhum motivo aparente. Sim. Ele simplesmente foi esquecendo como que faz as coisas. Isso parece ter sido uma estratégia do roteiro para as coisas acontecerem. Que tá rolando demais. Que tá rolando demais. Nessa temporada, então, assim, Tyrion não deu uma dentro. O Jon Snow tá estúpido quando ele fala, vamos retirar as tropas. Tipo, oi. Primeiro que é óbvio, segundo que demorou pra caralho. Então, tem vários personagenzinhos, assim, que tão ficando estúpidos. O próprio momento que o Tyrion encontra o Jaime, que tem aquele momento final, que é legal, dele se despedindo, um falando pro outro, que foi essa uma ação da infância. Mas como que o Tyrion entra, né? Os guardas também ficaram estúpidos. Com a maior facilidade, né? Foi a mesma coisa do Bronn, né? Quando o Bronn apareceu no quarto episódio. Ele ficou assim, como que esse cara entrou armado num castelo fortificado? Enfim. Aí agora o Tyrion, aquele diálogo, ele é o exemplo desse roteiro preguiçoso e de um roteiro que as coisas acontecem, porque tem que acontecer pra narrativa andar. Então, não tem explicação na narrativa. Ele tem que acontecer pra aquilo dar certo, né? Então, como que você tem um prisioneiro como o Jaime, que é importantíssimo, ele é irmão da rainha que tá no poder, que a Daenerys quer derrubar. A Daenerys sempre teve uma relação de desconfiança, né? Nem lá, nem cá. Ah, beleza, o cara tá sendo útil, mas a qualquer momento ele pode entrar aí também. Aí ela consegue prender ele, os Imaculados prendem, e aí ela não dá uma ordem pra manter ele... Não, esse cara aqui não deixa ninguém ver ele, porque esse cara é perigoso. E aí fica a impressão de que a Cersei é a única personagem que não ficou burra. Acho que nem é a impressão, né? É, ela é a única. Tanto que ela pega a Missandei no quarto episódio, o que que ela faz? Algo inteligente, faz uma chantagem ali, e a Daenerys deixa o irmão dela, a pessoa mais querida da vida dela ali, desprotegido, não vai usá-lo, não vai fazer uma chantagemzinha. E aí nesse episódio também relacionado ao Jaime, tem um problema temporal muito esquisito, que o Tyrion liberta ele de noite, ainda tá escuro, e aí passa um tempão pra ele chegar nos portões da cidade, tanto que ele fica pra fora. E eles já estão acampados na região ali, né? É, o que que ele tava fazendo, que ele demorou esse tanto pra chegar? Às vezes ele fez uma oração, fez um negócio assim, pediu uma oração. Será que tava de madrugada, assim, quando o Tyrion chegou? E a conclusão da história pra Cersei e pro Jaime foi generosa. Demais. Eu senti raiva, mas é aquela diferença, é você sentir raiva dos personagens, raiva do que acontece com os personagens, e do roteiro, ou dos roteiristas de quem tá escrevendo. Tem uma diferença imensa. Nesse momento da Cersei com Jaime, eu senti que faz totalmente sentido. Eles terminaram juntos com o prédio do Chapolin caindo na cabeça deles. Mas não é ilógico, né? Faz sentido, apesar de achar que a Cersei merecia uma morte dolorosa depois de fazer tanta maldade. Mas dá pra aceitar. É tipo o Joffrey, por exemplo. O Joffrey morre de um jeito, quando ele morreu, eu fico assim, ah, você tá de zoeira. O cara fode a vida de todo mundo, decapita meio imundo. Matou uma prostituta com uma besta. Tipo, o cara é grotesco. Aí você fica torcendo pra, tipo assim, tomara que cada membro dele faça ele comer enquanto ele tá morrendo. Aí o cara vai e morre envenenado. Tipo assim, é quase um prêmio pra ele uma morte, assim. E aí tem o elemento da surpresa. A gente espera que as pessoas vão morrer com muita dor e sofrimento, mas elas morrem ali de um jeito digno. O Joffrey não foi digno. É, virou aquele meme maravilhoso. Essas quebras de expectativa que aconteciam até essas últimas temporadas eram sensacionais, porque era muito massa. Era uma quebra de expectativa total que fazia sentido na narrativa e tudo mais. Agora a gente tá tendo quebras de expectativa, simplesmente a gente fica assim, quê? Por que vocês estão fazendo isso? Qual que é o sentido? Eu achei bonito o simbolismo da Fortaleza Vermelha dela até nos momentos finais achar que aquele é o lugar mais seguro do mundo e tipo, cara, não é. Tá tudo desmoronando. Olha aqui. Olha o seu redor, né? E aí ela morre com um homem que ela ama carregando o filho deles lá, né? E assim, desde sempre, a Cersei sempre falou que os filhos eram a coisa mais importante da vida dela. E foi assim até o final. E eu achei bonito também que ela permanece digna e plácida em todo momento. Até o Qyburn falar, minha filha, vamos sair daqui porque vai despencar tudo na nossa cabeça. E aí ela desce e quando ela chega lá naquele pátio que ela pintou, os Sete Reinos, é que ela desmorona, ela tem quase um ataque de pânico. e eu achei sensacional, uma das melhores coisas do episódio. É quando eu acho que bate a realidade, assim, né? Tipo, não é realmente. Acho que eu vou morrer, acho que não tem mais jeito. Bateu. Um dos encontros mais esperados destes momentos finais foi do cão com o Montanha, o irmão dele, né? Que se tornou aquele espécie... Quase um morto-vivo aquele cara também, né? Ele virou um não humano, né? É o Clegane Ball. É o Clegane Ball, é. Todo mundo esperando. A disputa do século, a luta do século. Só um detalhe, quero fazer um parênteses, coloco parênteses aqui. Eu achei muito bizarra a maquiagem do Montanha. Muito emojento, né? Eu achei, tipo, muito esquisito. Muito, sei lá, esdrúxulo. Não sei ainda o que achar. Pronto, acabou o parênteses. Eles finalmente têm um embate que só importa aquilo pra eles no mundo. Eu associei com a história do Sansão, que ele perde os poderes e aí ele pede pra Deus um último momento de força e ele destrói o templo, cai em cima dele mesmo. E pra mim foi isso que o cão fez, né? Ele pegou o último momento de força que ele tinha, agarrou, se jogou, né? Se matou junto com aquilo que ele queria destruir. E ainda tem a questão dos olhos, porque o Sansão fica cego, tem os olhos furados, não me lembro. Ele foi uma pessoa que teve um final que foi bom pra ele, era isso que ele queria e tal. Conseguiram finalizar a história dele, né? A Arya tem uns momentos bem bizarros nessa série. É muito filme do Chuck Norris, né? Tipo assim, tá tudo desmoronando e no final ela sobra com um cavalo branco maravilhoso, assim. Ela leva tijolo na cabeça, fogo na cara e continua quase na única. Deve ter usado aquela expertise dela de... E muita sorte também, né? Contou com muita sorte do roteiro. Mas aquele podia ter deixado uma meia dúzia de gente ali fazendo um voluminho de sobreviventes, sabe? Assim, só pra tipo, gente, não morreu todo mundo. Dá a impressão de que assim, morreu a cidade inteira, mas ela tá de pé de boa. Claramente, ela adicionou um nome na lista, né? A Daenerys. Ela, acho que agora tá com sangue no olho pra matar a Daenerys. Até porque a Daenerys tem olho verde também. O que eu gostei da cena da Arya foi uma coisa mais psicológica, assim. De uma reflexão sobre guerra, né? Sobre horrores de guerra e de tirania. E foi bem cru. Corpo queimado, gente sangrando. Ela mesma ficou toda machucada. Se você mostra a devastidão do lugar, massa. A gente fala, não, ó, porra, que pena. Mas não dá essa noção íntima, né? Tipo, pô, tinha gente ali que não tinha nada a ver com isso, cara. E morreu. Por conta de egoísmo de duas pessoas, na verdade, né? Duas tiranas agora, né? Dá pra considerar a Daenerys uma tirana por conta do que ela fez. Se transformou no que ela mais temia, né? Eu acho que aconteceu com a Daenerys muito, muito da hora. Muito massa. Acho um pouco não tão criativo. Porque é transformar ela na desgraça da família. É o caminho mais fácil. Como você acha massa e não acha criativo? Não, eu acho ok. Eu acho um negócio de boa de acontecer. Ela tá se transformando no que ela mais temia. Isso também é um tipo de desenvolvimento clássico nessas histórias épicas, principalmente. O postulante é o cargo de rei ou rainha que quer mudar tudo. E quando ela se torna rei ou rainha, essa pessoa se transforma exatamente no que ela tanto temia, ou no que ela mais criticava. Isso, existem inúmeros casos disso. Ela foi se desenvolvendo. Ah, eu vou quebrar essa porra toda. Eu sou quebradora de corrente. Eu vou destruir a roda, não sei o que lá. E ela tá se transformando em mais uma pessoa pra fazer a roda girar, né? Eu acho que foi mal feito. Não importa, assim, se eu gostasse ou não do desfecho, de qualquer maneira eu acharia mal feito. Essa personalidade dela maluca foi mal construída. Algumas pessoas citaram que, ah, em outras temporadas, ela tem comportamentos tirânicos, matando pessoas. Mas todo mundo tem. Todos os personagens ali mataram outros personagens em guerra. Eu não consigo, assim, pensar em... Mas o lance da Daenerys é que ela tem o componente genético. Então, esse pra mim é o terceiro ponto. Mas, tá, não. Eu acho que o pai é de... Simplesmente ela tá fadada a isso. É basicamente isso. É meio que determinismo, né? Ela tá como se o destino dela tivesse escrito mesmo. Obviamente, os caras escreveram o roteiro. Tá tudo lá. E repetir a história da família dela, do pai dela, é isso que eu acho que é falta de criatividade, assim. Mas o que eu acho que diferencia ela desses atos tirânicos das outras pessoas é esse componente genético. Como tem essa explicação de que o Aerys ficou louco, a família Targaryen tem uma tendência a ser doida. Então, quando ela tem essas atitudes, as pessoas ficam... Tem o agravante. Que aí fala assim... Ih, cara, será que ela tá ficando doida? Todas as atitudes que ela tiver vão ser sempre analisadas com a perspectiva da família. Falando... Isso é sinal de loucura. E a Daenerys não mostrou, anteriormente, em outras temporadas, sinais de esquizofrenia ou sinais de que ela tinha alguma doença mental. Então, fica um pouco difícil de comprar esse enlouquecimento dela só nessa última temporada. E eu não acho que os fatos que foram acontecendo, a Missandei morrendo, as pessoas traindo ela, contando o segredo, sejam motivo suficiente pra ela enlouquecer de vez e virar uma personagem do jeito que ela virou. Eu acho que isso não caracteriza um motivo suficiente. Eu também nem considero loucuras. Ela matar inocentes, quantas guerras as pessoas não matam inocentes? A Cersei usou isso como estratégia sensacional. Ela deixou claro, falou assim, pra ela chegar aqui, ela vai ter que matar inocente. E aí as pessoas vão ficar, tipo, ó, ó... Aí vem o background, né? Vem o histórico familiar. A rainha é doida. Como se usasse a fraqueza, né? A Cersei sabe muito bem usar a fraqueza. A fraqueza da Daenerys era esse cuidado com os fracos e oprimidos. E tentar se afastar o tempo inteiro do histórico do pai. E ela usa isso pra fortalecer esse histórico. E aí ela acabar se transformando no que ela mais temia. Mas aí você acha que a queimar a cidade inteira não é sinônimo de loucura? Não, eu acho que é um sinônimo de demonstração de poder do rei. Quantos outros reis já não chegam decapitando? Os Dothraki são... Aí eu vou aceitar mais do que se for que ela tá virando a Mad Queen. Os Dothraki chegam na cidade e pilham tudo. Eles matam todo mundo. Eles não estão nem aí. Estupram as mulheres tudo. E aí ela conseguiu mudar isso, né? Ela pediu pra que eles parassem de estuprar as mulheres e tudo mais. Sinceramente, eu aceitaria melhor se ela chegasse no outro episódio e falasse assim Galera, eu queimei por causa disso e disso e disso. Não sei qual justificativo pode ser criado. Duvido que vai ser criada. Mas a impressão que eu fico é... Se realmente estiver sendo transformada numa rainha doida é que eles não sabiam que esse seria o final. Decidiram tipo meio de última hora. Ah, vamos colocar ela louca que queimando a cidade. Porque nos... Gente, nada me faz aceitar que nas outras temporadas eles deram sinais ou evidências ou caminharam pra ela se tornar uma rainha. É, eu fico pensando... É muito mais fácil. É muito mais aceitável isso mesmo dela ter sucumbido à tirania. porque é isso que... No caso... Mas que geralmente acontece com os reis, né? Porque ela é cega pelo poder. Ela, apesar de toda essa bondade dela ela só fez o que ela fez ela precisava do exército ela foi conquistando o exército porque ela queria chegar com o dragão e matar todo mundo. Aí falar não, pô vamos aqui pererê né? Enfim o desenvolvimento todo de Game of Thrones. Então ela é uma pessoa que é completamente cega pelo trono. Tanto que quando o Jon Snow revela pra ela que ele é Aegon Targaryen a primeira coisa que ela responde é tá aí o trono. Pra mim é isso ela tá virando uma tirana não uma doida varrida que vai a qualquer momento ficar queimando as pessoas. Ela tem uma máquina de guerra sensacional que é um dragão que eu acho que vai morrer também daqui a pouco mas tá virando uma tirana mesmo. Sim, eu acho esse um final mais criativo mais elaborado dela tá ficando sedenta de poder do que simplesmente colocá-la como louca por causa da família e... É porque é muito determinista né? Sim e é isso que acontece mesmo com sistemas de poder né? É uma crítica muito grande a não só a monarquia ou sei lá qual que é o regime de lá que é outra coisa mas é baseado na monarquia é... Isso daria até pra desenvolver a questão de acabar realmente com o trono de ferro e quebrar essa roda porque ela assumir o poder não é quebrar a roda né? E aí o que que você acha do próximo episódio? Então aí você vê que aquela profecia dela na casa dos imortais isso é um negócio muito legal que o pessoal apontou que as pessoas na internet apontaram um bocadinho de gente né? Que não era neve era cinza faz sentido realmente é cinza Nossa e eu fui muito idiota porque quando eu tava vendo eu tô assim que isso? Neve? Esqueci era cinza Que tá tudo queimado né? E aí ela causou a própria destruição do que ela tava tentando conquistar isso é muito interessante Ela vai ter que tomar uma atitude em relação ao Jon Snow e ao Tyrion porque ela já sacrificou o Verus por conta da traição Aí a gente vai ter o embate com o Interfell que eu não sei o que vai rolar né? Porque o pessoal tem que fazer alguma coisa tem um monte de ponta solta de gente tipo o Sam o Sam realmente se despediu naquele episódio? Aquilo foi despedida pra sempre dele? Espero que não Espero que ele vai trazer alguma outra coisa Será que vai ter que dar Às vezes ele volta e fala assim Nossa viajamos você não é Targaryen porra nenhuma Jon Snow você é bastardo mesmo todo mundo feliz vamos governar agora todo mundo Ele acorda Então acho que vai ser um final meio assim o pessoal tá falando que vai ser tem muita gente comentando que vai ser um final vai ser o Ned Stark que acordou nossa Kate tive um sonho doido demais porra comer aquela feijoada tive muito pesado eu acho que seria muito doido se ela mesma destruísse o trono tipo assim conquistei mas vocês tem um herdeiro que é o herdeiro legítimo Ela nunca vai fazer isso e que ele pode ser aclamado rei aqui como ele foi no rei do norte por exemplo as pessoas gostam do Jon Snow apesar dele ser chato pra caramba mas aí ela destrói pra não ter o trono pra ele governar e aí talvez isso mude aí de fato ela vai ter quebrado a roda que ela tanto queria aí não vai ter rei pra ninguém eu achei interessante a estética nazifascista que tem no teaser que tem no teaser quando mostra a Daenerys indo assim aí tá os imaculados tá todo mundo enfileiradinho aquela coisa bem que a gente vê dos vídeos da época achei muito interessante porque reforça essa ideia de que de fato ela se transformou numa tirana numa pessoa deplorável ela se transformou em tudo que ela mais temia em tudo que ela menos queria ser agora ela é se for ver apesar desse desenvolvimento de tá levando pro caminho de todo mundo achando que ela tá doida transformar ela numa tirana cruel é mais da hora até considerando esse lance da estética assim porque a gente não considera por exemplo um cara não tô falando que a série tem que ser baseada na realidade nada disso mas tipo o Hitler não era um cara doido muito pelo contrário ele era muito são sabia muito bem o que ele fazia enfim os ditadores sabem o que fazem eles não são pessoas malucas que resolvem deixar o povo morrer de fulano isso porra peraí né então seria muito interessante que ela realmente se transformasse numa pessoa cruel que ela mudou a personalidade dela você vai ter uma mulher que surgiu com o idealismo de mudar o mundo é o Lila é e aí agora e aí ela se transforma numa tirana por consequências que até fogem do controle dela ela foi perdendo tudo que motivava ela a ser uma pessoa boa agora ela falou assim ah é então ela deixa isso claro ela fala com o George não então tá se não é por amor vai pelo medo sim agora vocês vão me obedecer porque vocês vão me temer aí sim eu consideraria que foi dando traços dessa tirania no começo agora de loucura eu não aceito que foi dando sinais não é um muito fácil esse caminho da loucura e pensando na questão da representatividade de ela ser uma mulher é muito interessante ter esse tipo de personagem cruel e tirano numa mulher ainda mais numa mulherzinha daquele tamanho muito mais complexo muito mais interessante criativo do que simplesmente colocar uma mulher como doida porque também a gente já tá cansado desse tipo de representação de mulher como doida se inscrevam aqui no canal tá chegando ao fim Game of Thrones a domingo é o último episódio de todos e vamos ver o que eles vão arrumar com isso então se inscrevam pra continuar acompanhando apesar de acabar Game of Thrones tem muita série da hora pra estrear em junho já Handmaid's Tale Big Little Lies então a gente vai acompanhar essas séries também Handmaid's Tale tem uma playlist bacana aqui no canal também pra quem curte a gente discute episódio e episódio da última temporada e vamos fazer de novo esse ano então se inscrevam pra continuar acompanhando os vídeos do mexido e a gente fez um grupo também no Facebook pra gente começar discutir The Handmaid's Tale e aí vai ter muita coisa muito legal mês que vem já entrem nesse grupo vamos deixar o link aqui embaixo até o próximo vídeo e tchau tchau e tomem remédio pra cabeça